Olá gente, eu sou o Michel Torresani, estou aqui na feira Campos Partes, falo de São Paulo e essa feira é uma feira espetacular, cada evento, trocas de informações, enfim, cada coisa tem que ter essa feira à cabeça e assim, coisas adicionantes, coisas que você nunca imagina na sua vida, cada vez mais e trazer bastantes informações para si, para trocar informações das pessoas também espero que muita gente possa, essa feira é uma feira espetacular quem tem a oportunidade de vir essa semana, venha, que não vai se arrepender gente, um abraço para todos, até mais